Como vocês sabem, 90% do sucesso de uma agrofloresta é através do bom manejo e aqui está uma pequena amostra só para vocês ter um pouquinho de noção que eu fiz um pequeno trabalho aqui, pequeno início só para fazer uma demonstração porque estou com um pouco de tempo para poder manejar essa área e aqui vocês veem uma galidão bem grande o ideal de fazer esses trabalhos é antes da floração né que a partir do momento que ele começa a florir ele já vai perdendo o seu potencial de nutrição e acaba que tem muita as folhas caem né a madeira começa a secar tem pouca seiva em si ele para de puxar água né e agora ele só vai investir na floração e na produção de sementes e aqui está o momento ideal que ele está vigoroso um momento pós-chuva e fácil um corte mesmo uma poda drástica nele ele aguenta bastante e forro o solo para poder quando eu vi o sol tá o solo protegido o manejo em si é para fazer com mais rapidez é com que essa ciclagem de nutrientes possa acontecer e a brotação venha mais rápido então em vez de a planta ciclar esse nutriente através dessa matéria orgânica uma vez no ano que é aquele período aqui na caatinga por exemplo aqui no serrado no semiárido por exemplo as plantas perdem as folhas uma vez ao ano e depois ela vem a brotação e só vai perder novamente no período de floração então basicamente assim quando os insetos não façam essas podas nas plantas costumam bastante fazer isso as formigas aqui aí a gente no papel de de jardineiro ali a gente jardineiro natural né como uma função de animal o porte grande nós pega e mecanicamente faz esses trabalhos com ferramentas e para poder ganhar mais é biomassa através das podas e através das rebrotas quando passear as podas no tempo correto essas plantas elas vêm com muito vigor rebrotando bananeira margaridão mutamba e eucalipto todas as plantas né quando faz-se as podas em tempos não tão ideais ela perde essa força também algumas até morrem isso é natural né porque não dá para fazer tudo muito de acordo com o calendário do dinâmico porque a demanda de matéria na verdade a demanda de mão de obra é bem escassa nesse setor de agricultura agroflorestal ainda é muito escassa em cada região e aí vocês tá vendo aí a área que falta fazer manejo você vê muita palhada seca muitas folhas aí nessas mutandas e se eu querer plantar algumas outras coisas como tô com as mudas de açaí ali espero que elas sobrevivam aqui no semiárido né feito parar e eu tô também com as mudas de cacau aí para mim fazer um plantio aí é preciso também fazer qualquer dentro um pouco de luz né para que as plantas elas não as mudas elas elas não fique sem a luz precisa de um pouco de luz mesmo sendo plantas que nesse início gosta de um sombreamento né que é o caso do açaí o cacau é de extrato baixo gosta de ficar embaixo né e pretende colocar colocar essas mudas aí em algum ou nesse sistema ou em outros sistemas em outros experimentos que eu tenho ao longo aqui do da propriedade mas de início eu queria mostrar mesmo é que com os manejos entra bastante luz né